Fala, galera! Meu nome é Lucas Fonseca e eu sou o desenvolvedor na ZOOP, uma empresa de tecnologia que está literalmente revolucionando o mercado com as suas aplicações open source, e uma delas é o Beagle. E nesse vídeo aqui, eu vou te ensinar a instalar o Beagle na sua aplicação iOS utilizando tanto o CocoaPods quanto o Cartage. Para instalar o Beagle utilizando o CocoaPods é muito fácil. Você precisa inicializar o Pods dentro do seu arquivo do projeto. Então, pelo terminal, você vai até a pasta onde está o seu projeto e roda o comando podinit. Com esse comando, ele vai gerar para você um arquivo chamado podfile. Dentro do podfile, você precisa colocar todas as suas dependências. Então, para o Beagle poder funcionar, ele utiliza o Yoga Kit, que é uma ferramenta de renderização cross-platform, como eu expliquei nesse vídeo falando sobre o Beagle aqui em cima. Depois que a gente colocou as nossas dependências dentro do podfile, a única coisa que a gente precisa fazer é dar um pod install. Com esse comando, ele vai gerar para a gente um workspace onde todas as nossas dependências estarão resolvidas. E a partir daí, a gente passa a trabalhar no workspace e não mais no project. Depois que você rodar o comando pod install, o Beagle já vai estar pronto para ser utilizado dentro do seu workspace. Para instalar o Beagle utilizando o cartage, também é muito fácil. Nós precisamos criar, então, um cartfile. Para isso, utilizamos o comando touch cartfile. Dentro desse cartfile, a única coisa que a gente precisa colocar é a dependência do Beagle. Aqui, a gente vai utilizar a versão 1.0.1, que é a versão atual do Beagle. Então, vai lá no nosso site, que vai estar aqui na descrição, confere qual é a última versão do Beagle para você utilizar a versão mais atualizada. Beleza? Eu salvei, então, o meu cartfile e eu dou um cartage bidet. Esse processo aqui pode ser um pouquinho mais demorado do que no Cocopods. E ele vai fazer o download de todas as dependências e vai gerar para nós os frameworks já compilados. Assim que ele acabar de buildar todos os schemes do Beagle, a gente precisa adicionar todos os frameworks que ele gerou dentro do nosso project. A gente vai copiar as pastinhas, que são .framework. E vamos colocar aqui nessa seção de frameworks e libraries. Para você acessar essa seção aqui, você precisa clicar no seu project e aqui em target. E general, você consegue acessar essa seção. E você, para poder utilizar o Beagle dentro da sua aplicação com o Cartage, todos os frameworks gerados precisam estar aqui. Pronto, galera! Você já tem o Beagle instalado e pronto para ser utilizado dentro das suas aplicações iOS. Fica ligado, porque no próximo vídeo eu vou te ensinar a fazer uma tela declarativa no iOS utilizando o Beagle. Até a próxima, pessoal!